Olá, seguidores, queridos. Papai Noel mandou um presente pro meu marido. Eu vou pegar ele e ele vai descobrir agora o que é. Junto com vocês, tá aí, Papai Noel mandou pra você. O que será? Vamos ver. Eita! É um perfume? Deixa eu mostrar o seguidor. Hum, é um azarro, que chique. Abra aí pra ver o que é. Outra caixa? Vamos ver o que é. Um fone rosa? Será que é um fone rosa? Vamos ver o que é. Eita! Tem alguma coisa ali. Vamos ver o que é. Tem um envelope. Vamos ver o que é. Então, ele pediu muito ao Papai Noel esse presente e até que enfim chegou. O que é? O que é? Não pode mostrar os dados, né? Não pode mostrar os dados. Carta de produção. A carta de produção depois de quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. Pois é, seguidor. Aqui, o Papai Noel esse ano foi bem generoso com a gente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nós estávamos esperando muito por essa carta de condução. Porque o trabalho dele depende da carta de condução. E é isso. A surpresa era essa. Ele ficou muito feliz. Porque era um presente mais do que é esperado esse ano para a gente. Bye, bye.